Quem precisou passar pela Avenida Imperial, no bairro de São José, enfrentou água. Muita água. E tem que ter paciência. Vê comigo. Um trecho de mais de 500 metros da pista estava completamente coberto pela água, que chegou até a calçada. Este ambulante não teve outra alternativa a não ser enfrentar o alagamento. Tô tendo muita dificuldade pra sair pra trabalhar hoje. É muita chuva, aí tô saindo agora pra trabalhar. A gente pega uma doença, não é uma bactéria, né? Os motoristas precisaram reduzir a velocidade para passar pela parte alagada da Avenida Imperial, no bairro de São José. Todos precisaram de muita paciência. Toda vez é esse trantor que a gente tem aqui. Dá nem vontade de sair de casa? Dá não. E a gente que trabalha com aplicativo é horrível. Se estava ruim para os motoristas, a situação era ainda pior para quem estava de moto. A situação sempre é essa aqui, né? Em Recife, né? Nunca muda. Você vê a situação, a gente é assim, é molhado, né? Chuva, entendeu? É, aqui eu tô mostrando a Avenida Sul, que é a paralela da Rua Imperial, né? Tem alagamento, mas tá muito menos, né? É, do lado dos coletivos aqui, que não dá pra pegar por causa dos arbustos, né? É, tem mais água. Tem muito mais água, tá? Agora, as imagens da Rua Imperial são aquelas de sempre. Entra ano, sai ano, e ninguém faz nada. Ninguém, é o famoso ninguém, que não resolve essa situação. Entendeu? Parece que ninguém governa. É. Vamos culpar o ninguém, tá certo? Tchau, tchau.